Agora não tem jeito pra bandidagem. Como se não bastasse usar a imagem do Nicolas Ferreira, deputado federal, em uma propaganda fake da Starlink, agora estão usando a imagem do ministro Alexandre de Moraes. Dá uma olhada nesse absurdo, gente. A multa aplicada sobre o empresário Elon Musk prevê que ele deve vender 100 lotes das suas antenas Starlinks por um pagamento único de apenas R$ 187. Essa multa é devido a ataques contra o governo e difamação de propagandas enganosas contra o Estado. A internet Starlink é uma internet que funciona em todo o mundo com uma velocidade 5G via satélite. A montagem e instalação é muito fácil e qualquer um consegue fazer. Se você tiver interesse em estar adquirindo a sua internet que funciona em todo o mundo com um preço único de R$ 184, clique em saiba mais ou arrasta pra cima agora mesmo. Mas corra, são poucos lotes e poderão acabar a qualquer momento. Agora, pelo amor de Deus, se você se deparar com essa propaganda em alguma plataforma, em alguma rede social, não clique no link. Não importa se você é da esquerda ou da direita. Porque se você clicar, você vai estar direcionado a um site malicioso e podem roubar seus dados. Sei lá, você pode cair num golpe. Assim como usar a imagem do deputado federal Nicolas Ferreira com essa mesma lábia, agora, através de inteligência artificial, estou usando a imagem do ministro Alexandre de Moraes. É uma propaganda fake. Não clique nesse link. Primeiro, que a Starlink não tem esse plano vitalício, com esse valor, parcela única. Segundo, que em nenhum momento a justiça brasileira aplicou alguma multa no bilionário lá, o Elon Musk, e em troca ordenou que ele vendesse esses links vitalícios a preço de banana. É um golpe. Cai quem quer, porque não tem jeito pra maladragem, não tem jeito pra bandidagem. Eles querem tirar proveito de tudo. Assim como eu pedi, quando eu vi a propaganda que usaram a imagem do Nicolas Ferreira, eu pedi pra que a turma da extrema direita não clicasse nesse link malicioso, eu quero pedir pra você que é fã do patriota ministro Alexandre de Moraes. Não caia nessa lábia, que aí não é o Alexandre que tá falando, é através de inteligência artificial. Se você clicar no link, você vai ser direcionado pra um site malicioso e você vai cair num golpe. Então se você ver essa propaganda e puder denunciar na plataforma que você vê, melhor ainda. Agora não tem jeito pra bandidagem, eles querem tirar proveito. Primeiro, pegaram a imagem do Nicolas Ferreira e aí fizeram uma inteligência artificial, criaram uma propaganda fake. Agora estão usando a imagem do ministro Alexandre de Moraes. E um detalhe, talvez essa notícia tá chegando em primeira mão aqui em nosso canal, viu gente? Eu vou aguardar pra ver, mas eu acho que é o primeiro canal aqui no YouTube que tá trazendo essa notícia pra vocês. Mas fiquem espertos, porque os golpistas, eles não perdem tempo, né? Eu não tô falando de golpista, de golpe de Estado, daqueles que querem dar o golpe financeiro, tirando proveito daquelas pessoas que muitas vezes acreditam na lábia, né? E buscam um produto mais barato. E aí, já sabe, né? Se clicar no link aí, vou rolar pra cima. E aí, já sabe, né? Tchau.